O Giro do Black está hoje no High Lunches e olha o que eu encontrei próximo ao dia dos pais, Gafanhoto e Gafanhoto Júnior, olha aí! Giro do Black! Como é que é ver o maridão e o filho cantando, animando o povo, é legal? É, emoção muito grande. Na primeira vez que eu vi ele cantando, chorei. Como é que é, meu irmão? Tudo bem? Tudo bem. Você me dizia que gosta de mim, gosta do meu trabalho, ô que beleza. Seu trabalho é um trabalho muito bom. Gosto de você, que eu sou uma pessoa muito inteligente. Não é porque eu tô bebendo, não. Eu sei disso. Tá entendendo? Ele vai pra rua. Mas isso é um jumento, né? Essa loura mexe. Eu quero ver tu mexer, mexer, mexer. Vai! Pega essa mulher, joga lá pro lado, joga lá pro outro, sobe, desce. Giro do Black pra você! Vai, meu papai do Black. Rocha, eu vim maior. Aqui, meu patrão de roça. Tá comigo aqui porque ele me trouxe lá na roça. E parabéns a ele pelo dia dos pais. Trouxe da roça? Trouxe da roça pra Terezinha. Achei ele lá dentro da roça, tocando umas latinhas. Eu digo, esse daqui me serve. Aí eu trouxe ele pra Terezinha e botei ele no caminho. Hoje ele tá solto. Já tá com a Zazinha grande, não tá? Com a Zazinha grande. Então, meu amigo, arrocha, gafou. Dá aquela minha pra encerrar. Canta, Black! Pode me esquecer. Não te perder. É só beijão que eu não é mais. Olha aí, gente. Repórter por um dia. Black dançando com suas fãs no meio da praça. Fazia um dia bonito Quando ela chegou É a Renata aqui, no Giro do Black. Foi a Renata. Eu quero pra você. Disse que estava cansada Desse lugar para ficar É o Giro do Black. Esse foi mais um, hein? Beijo, eu volto, eu volto. Eita, como é bom? Ahahahahahahahahahahahahahah